Mais um dia de trabalho. Uma legião de 2 mil procuradores e promotores de justiça e 7 mil servidores mobiliza-se pelos quatro cantos do Estado, em favor da coletividade. Mas essa história não começa hoje. O Ministério Público de São Paulo deve muito a inúmeros pioneiros que dedicaram o melhor de sua vida à instituição, pavimentando o caminho para os que vieram depois. Com a mesma fibra dos que nos antecederam, nós atuamos incansavelmente na defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Seja no combate sem tréguas contra os que praticam crime ou na preservação do direito à educação, saúde, habitação e ao meio ambiente. Seja no combate sem tréguas contra os que praticam atos de improbidade administrativa e corrupção ou na proteção dos idosos, da infância e juventude, dos direitos humanos e da mulher vítima de violência. Enfim, o que se vê é uma atuação técnica, profissional e dedicada de membros e servidores. E hoje foi assim, mais uma vez. O Ministério Público de São Paulo é uma construção de gerações. Parabéns a você, que faz a história da nossa instituição hoje. Olá, estudante de Direito da nossa gloriosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Meu nome é Paulo Sérgio. Eu respondo pela Subprocuradoria de Planejamento Institucional do Ministério Público, da qual tem a responsabilidade de cuidar do núcleo de estágios da nossa instituição. Vocês viram o nosso Procurador-Geral falar do Ministério Público, do passado do Ministério Público e do presente da nossa instituição. Eu gostaria de apresentar para vocês o futuro do Ministério Público, futuro esse do qual esperamos que vocês venham fazer parte. Importante destacar para todos vocês que toda a força do Ministério Público decorre da Constituição Federal. Constituição Federal essa que conferiu ao Ministério Público a posição de função essencial à administração da justiça. E para que nós possamos exercer essas atividades em prol da sociedade, conferiu ainda o promotor de justiça e o Ministério Público algumas garantias. E garantias que não são das pessoas, mas garantias que são da própria sociedade, tendo em vista que o promotor, para que possa defender os valores sociais, ele não corra o risco de ser removido do local onde trabalha, é por isso que ele tem a chamada inamovibilidade, também ele tem a garantia de não ter reduzido por qualquer governante o valor do seu salário, para que ele não se iniba na sua atribuição, e que também ele seja vitalício, ou seja, que após dois anos de exercício e confirmado na carreira, ele não possa ser demitido, se não por sentença judicial com trânsito e julgado. Essas três garantias, que são garantias da sociedade, trazem ao promotor o que nós chamamos de independência funcional, que é o princípio mais caro do promotor de justiça. É aquele que dá a ele a força de enfrentar os poderosos, de enfrentar o crime, de enfrentar a corrupção, e, em nome da sociedade, poder agir. Atuar na defesa da sociedade, tendo como ferramenta o direito, é algo muito especial. Se você, como eu, como meus colegas, veem na justiça um valor inegociável, você está certo, você já deu o primeiro passo, o passo para ser um promotor de justiça. O MP de São Paulo espera você de braços abertos. Boa sorte e muito obrigado. Boa sorte e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto